Cucu! É o Espaço Cinema! Começamos com as estreias de hoje nas salas portuguesas. O nosso primeiro destaque vai para Hitchcock de Sasha Gervasi, onde Anthony Hopkins encarna a pele do realizador clássico e nos revela as histórias por detrás da história dessa obra-prima que dá pelo nome de Psycho. Também em destaque está o mentor de Paul Thomas Anderson com Philip Samuel Rothman e Joaquin Phoenix, ambos a representar como se não houvesse amanhã. Bons atores, boas interpretações, bom filme também. Mas vamos ter de ser sinceros, levem uma dose extra de paciência. Finalmente, Sangue Quente de Jonathan Levine, uma comédia romântica com zombis que vem alegrar a nossa semana. É a nossa opinião que devem ver as escolhas anteriores, sem dúvida, mas também não podem falhar esta. Não deixem que estas primeiras impressões vos traguem a diversão. E agora, novidades. Como já devem ter ouvido, nos próximos seis anos estrearão os episódios sete, oito e nove da saga Star Wars. Mas há mais, a Disney veio agora confirmar que serão também lançados outros filmes derivados de algumas personagens mais ou menos conhecidas da saga. Em preparação está uma história envolvendo Boba Fett e o jovem Han Solo. Para terminar outra saga, fãs de Velocidade Furiosa, esta é para vocês. O sexto filme está a caminho e depois da estreia do Spot, ou então, do Spot no Super Bowl, já há uma versão alargada dessas imagens para a vossa grande alegria. E é com elas que vamos fechar. See you guys. Por que eu olhe o bebê de bebê? Você continua a rodar seu pie, você vai se olhe o ass-kigar. Você tem a melhor crew do mundo, está ali em frente. Dê-lo uma razão para ficar. Nosso objetivo é Owen Shaw, um ex-segente de spec-op soldado. Por anos, eles estão trabalhando em Europa, mas são os seus trabalhos mais recentes, e eles estão graduando em um novo novo nível. E aí O perdão de vida é inestimável. Eu estou oferecendo a chance de fazer sua família whole again. Você vai nos perto de Leti e vai te dar você Shaw. E você vai te dar full pardos ao longo do dia. Eu não posso te dizer isso. É o problema. Vou deixar isso ou não. Vou deixar isso ou não. Eu vou te dar. Eu não tenho que ir com os carros, ou com as drogas. Eu nunca vi isso antes. O que você vive com o que você vive, faz você pregunte-a. E a nossa forma de pregunte-a significa vulnerável. Eu posso me descer e me descer quando quiser. Você acredita em ghosts? Talvez a gente que eu conheço é morrer. Você não tem que ter seu back em mim, é igual que eles estão. Uh, Gops? Eles tem um tanque. Damn. Isso não é o que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Tchau, tchau, tchau.